O Laior, 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 Laior O cara é seu cavalo de guerra Caralho a espada, como os tabulais Homem guerreiro, sem segredo Poder e sem, para combater o pau Laior mesmo, Laior mesmo, ele que vai vencer Laior mesmo, Laior mesmo, ele que vai vencer Poder e sem, para combater a luz Laior, 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 Laior Atenção Vamos, 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 vamos Chimaru! Vamos! Vamos! Dabiu, 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 Dabiu! Noba! Débil, 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 Noba! Numa distribuição, Top Tape, Kamakirian, Lobo do Inferno, versão brasileira, Alamo. Sou o filho do diabo, você está me chamando, Débil, Noba! Meu amigo Kamariki, prazer em revê-lo. Eu tenho ordens pra você. Chimaru está indo para Tóquio, passando naquela montanha. Está junto com a professora de flauta. Mate, Chimaru! Vocês agora estão seguras. Pra onde pretendem ir? Muito obrigada. Estamos indo para Tóquio. Eu sou professora de flauta em Tóquio. É, eu também tenho uma flauta. Escuta, qual é o seu nome? Tchê! É, Tchê. Viu, Tchê? Toque pra nós. Tchê! Chimaru. Vamos acompanhá-los até Tóquio. Talvez apareça de novo os macabros. Não posso ficar tranquilo. Ouça, Kozuki. Você já esqueceu da nossa missão. Vamos seguir os macabros à esquerda. E elas vão para a direita. Está bem, Kozuki? Puxa, seria tão bom se essa harmonia continuasse. Não é, Kozuki? Obrigado. Você está com muito bem. Nós é que temos que lhe agradecer. Salvou-nos do perigo. Muito obrigada. Obrigada. Boa sorte. Para todos vocês. Kozuki. Um dia. Vamos tocar flota juntos. Cuide-se. Kozuki, Tchau! Tchau! Tchau, Tchê. Logo chegaremos. Nova! Onde está, Simaru? Para onde ele foi? Não falo. São pessoas que me salvaram. Nunca aguardarei. Nova! Mulher tola. Mulher tola. Não precisa me contar. Acharei sozinho. Agora morra. Tá. Agora ele virá. Simaru virá. E será morto por mim. Eu acabarei com ele. Kozuki. Não fique triste. Será que... Você se apaixonou pela Tchê? Claro que não. Não fala bobagem. Aquela mãe parecia ser tão boa. Será que você não lembrou da sua mãe, Kozuki? Não é isso? Eu me enganei. O inimigo foi para o outro lado. Viu? Não falei? Foi como eu disse. A flota, Kozuki. Sim. Sim. O vento. O vento. O vento. O que você quer? O que você quer? Eu não me peguei, eu não me peguei Suba! Che! Levanta! Che! Venha, suba! Suba logo! Gozuki, estou com você. Uma cabana. Sentiu? Não, não, não. Não, não, não. Droga! Será que... Lionel e Saúl vão demorar? Ah, capim com ele! Nova! Nova! Viva, men! Saori, Kozuki, o Lion Man morreu. Macabros, procurem o corpo do Lion Man. Senhor Devil. Não precisa procurar o corpo. Tenho certeza que eu liquidei. Contenha-se. Minhas ordens são ordens que vêm do Sr. Gozum. Não acreditarei enquanto não ver o corpo. Camariki, tenho outro pedido. Ataquem aquela caravana e prendam aqueles três. Mas prestem atenção. Não matem. Assim sendo, logicamente eles vão chamar uma outra alma para ajudá-los. Seria o Cavalo Branco. Depois de matar o Cavalo Branco, eu quero que vocês amassem Saori e Kozuki. Entendeu? Noba, Noba. Kozuki, escute. Não está confirmado que Lion Man morreu. Mas se isso acontecer, nós dois vamos ter que liquidar o Gozum. Está bem? Eu quero queiranço. Qual foi. Eu quero queiranço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi que eu fiz, Tia? Agora que eu me lembrei. O horroroso monstro. Matou a minha mãe. A CIDADE NO BRASIL Os macabos chegaram. Vamos. A CIDADE NO BRASIL Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Save. implementation foi Sorgueira. Esses sonhens É pra mim, isso é igual CIDADE NO BRASIL Cozuki, me ajude! Cozuki, agora mostra que você é forte. Ainda não tocaram a flauta, como são teimosos! Cozuki, me ajude! Cozuki, pegue na flauta! Nova! Vamos! Agora, essa flauta é sua. Não querem tocar a flauta. Muito bem! Quero que você vá lá e mate os três! Vá! Luba! Cozuki, tenha cuidado. Agora é um monstro. Certo. Até que enfim chegou. Jack, por favor, toque a flauta para incentivar a gente. Toque! Luba! 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 Essa é a vingança do Mano. Não se afirma. Ei! Ai é... Thank you! Noba! 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 Nuba! Nuba! Realmente, a tia é expert de flauta. Que raio, Matt! Que bom! Poderoso Lion Man! Vamos à luta, Kawakiri Tevinova! Vamos! Lutem! Venham! Nuba! 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 answered it! E aí Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Seu! Onde esteja lá é o mesmo que ele há? Seu! Onde esteja lá é o mesmo que ele há? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Morte do espião! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é nada disso, não é legal? Bom, Tietê, fique tranquilo agora. Nós levaremos você até a sua casa. Muito obrigada. Maldito Shimaru! Mas na próxima vez... Na próxima vez, será o seu fim. Maldito, Fλιu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.